Olá amigos, com Ferrogem na Veia, Fábio do Guardiões de Carros Clássicos, trazendo um vídeo mais que especial. Vamos falar nele sobre o nosso primeiro evento, o primeiro evento automotivo do nosso grupo. O encontro Carros Antigos e Amigos, Guardiões de Carros Clássicos, que aconteceu agora no dia 30 de outubro de 2021, no SESI de Osasco. Esse evento foi uma parceria do Guardiões de Carros Clássicos, SESI de Osasco e Old Car Hopfest, onde reunimos mais de 200 carros clássicos maravilhosos, bandas com rock, cachorro quente e gente muito bonita. Se você esteve lá, veja esse vídeo até o final que com certeza você vai aparecer ou seu carro vai aparecer. Espero que vocês gostem, curtam, divulguem para os seus amigos. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e bora curtir o vídeo! E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí